Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Caravana, este vai ser super importante, vão pescar o bloco, a caneta, tudo, e tirem notas que vai ser útil. Um cheiro da vossa infância? Gelado de morango de Santini. Ai que bom, pois, percebo, quem vive em Cascais. Quem vive em Cascais, e no meu tempo o Santini não estava aberto o ano todo, quando era mais nova. E eram filas. E eram filas, eram filas enormes, então o início do bom tempo também era marcado pelo cheiro do gelado de... É sim, está sol, primeiro dia de sol, tudo ao Santini. Tudo ao Santini, é mesmo. Também tenho isso. A mim é o bálsamo da barba do meu avô, que ele usa. Para mim é tudo cheiro das pessoas. Então se eu começo aqui a fazer a lista, não vais dormir, mas sim. Viajo sempre muito para sítios e pessoas onde estava, e neste caso o meu avô que já não está, é o bálsamo dele. Que bom. Uma página de Instagram sem ser a vossa, que espereitam todos os dias. Se calhar só a vossa. É que sabes que o Instagram já, de antes era um escapo, era um passatempo. Hoje em dia, como é trabalho, não o vejo da mesma maneira, não é? Então, a única coisa que agora me passou pela cabeça foi aquelas páginas de memes para rir. Ou seja, para descontrair. Porque isto do digital, que parece que é simples. E das finanças. Por não é mais fácil isto das finanças do que do digital. Mas vá, sei lá, estou-me a lembrar de uma página. Eu sei que lias a minha. Minha pessoa. Estás pior que eu. Sim, eu pouco, é mesmo só para trabalho ou então para ver viagens e viajar, nas viagens das outras. Ah, isso é ótimo. Sim. Sim. Desculpa, vou só fazer uma pausa. Baixa só assim mais para a tua boca, não é? Está baixinho este. Estou a sentir ela mais. Espera, uma página. Não, está ótimo. Ok. Um cheiro de... Uma página. Vamos na página, é para o chão. Hã? Vamos na página. Para onde é que vão? Sim. Para onde é que vão quando precisam de respirar fundo, descansar das finanças, estou a brincar, dos números. Não, sim, tomar decisões novas. Decisões novas, mas a nossa cabeça está sempre a mil, não é? Sim. Não precisam de ir a lado nenhum. Não, 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 não. Não, não é, não. Eu tenho uma paixão enorme pelo guincho, eu não sou uma pessoa de praia, de todo, mas para mim o guincho, sempre que eu começo a estrada do guincho, quem sai em direção da casa da guia para o guincho, a sensação que eu tenho cada vez que eu olho para o guincho é como se fosse uma coisa nova. Então é uma paixão enorme, não propriamente fazer praia, mas estar lá e adoro o guincho no inverno, acho que é uma coisa... pronto, gosto de me sentir pequenina ali no meio daquela imensidão, daquele mar, daquele contexto. Ah, estou igual. Que romântica. romântica, fui ali que pedi o casamento, atenção. A sério? Foi ali que eu conheci o meu marido. Ah! Aquela praia, tem muito que se diga. Pois é. Eu em Braga não tenho guincho, não tenho guincho, mas tenho gerês. E sempre que podemos, vamos em família e passamos lá. E que é lindo. É espetacular. Também já fui lá em miúda, mas já nunca mais voltei. Tenho que voltar. Tenho imensa vontade. E também me refugi nas aulas de yoga, onde aprendi a respirar. Ai, que lindo. Nós esquecemos de respirar, não é? Completamente. Respiramos aqui. Então, tem sido espetacular isso. Descobrir a respiração. Agora tenho de descobrir isso, não é? Sim, sim, sim. Isso é muito bom. Refugi-me nisso também. Um dia para onde não queriam voltar. Esta é pesada. Mas essa, acho que é mesmo essa, a primeira perda que eu tive, que foi o meu avô paterno. Era um dia que eu não queria voltar. Sim. Sim. Bem, apesar de ter muitos episódios de infância, estou-me a lembrar agora de um mais recente, que foi a morte de uma tia, que na realidade não é a tia. É uma grande amiga da minha mãe, que foi como se fosse minha tia, minha avó, que aconteceu há cerca de um ano e que foi uma perda muito grande para mim, pelo que significou para mim, principalmente na infância, e pelo que significou também para a minha mãe. Então, foi um dia, ainda para mais, foi no dia do aniversário do marido e foi um dia difícil. Para esquecer. Sim. São os dias para esquecer. Sim. Palavra preferida? Ai, agora, parece um clichê. Contas. Temos uma história muito gira. Não, nem pensar. Porque as pessoas pensam que é dinheiro, mas às vezes fazemos essa sondagem, não? Fala em contas, começa-me tudo a cair logo. Nós fazemos essa sondagem, às vezes, no Instagram e a maior parte das pessoas pensa que é dinheiro, contas, finanças, mas na verdade não. E temos uma história muito engraçada que eu vivi, durante a pandemia, fui uma felizarda porque vivi ali no portinho da Arrábida, muito perto dos meus pais, na altura eles viviam lá, e estava com uma casa espetacular, porque me tinha despedido na altura do meu trabalho, e estávamos aqui a trocar ainda ideias sobre o contas em dia, e a Andrea liga-me... Que ainda não existia. Não, não. A Andrea liga-me e diz-me assim, Tânia, define-me liberdade. E eu vou para a rua, porque tinha uma vista espetacular, e eu disse, liberdade, liberdade de escolha, liberdade de poder fazer as minhas coisas, e eu começo a falar e ela assim, ah, tu estás a dizer mesmo o que eu diria, não é? E depois o que é que tu disseste? Se formos à Rita, e se ela nos perguntar, se ela nos perguntar, qual é a nossa palavra? Isto parece clichê, mas é verdade, se ela nos perguntar qual é a nossa palavra favorita, é a liberdade. E aí, e já nos conhecíamos há tantos anos, nunca tínhamos falado sobre isto, sobre a liberdade, claro que sim, mas nunca tínhamos trocado essa ideia, qual é que seria a nossa palavra favorita, e a verdade é isso, porque nós também, é uma das coisas que nós lutamos a nossa vida, pela liberdade, e a nossa outra amiga, não é? Pois, lá está, porque isto começou, este ter ligado à Tânia e ter... Ah, eu não quero saber agora. Fim de liberdade. Liberdade. Começou por um podcast que eu estava a ouvir, do Rui Unas, e o convidado descreveu a liberdade, parecia que estava dentro da minha cabeça. Sim, sim. E o que eu pensei foi, é mesmo isso, a liberdade tem uma irmã gêmea que é a responsabilidade. Claro. E nós botávamos a nossa vida toda pela liberdade, a saber que o custo disso é a responsabilidade. Vê-se muito com os filhos e adolescentes. Liberdade, responsabilidade. Exatamente. Fica a liberdade, então. Fica a liberdade para as duas. São apaixonadas por finanças pessoais, apesar de não ser a palavra preferida, investimentos e ensinar. Ao longo de mais de 10 anos de experiência na área da banca em consultoria financeira, depararam-se com uma grande lacuna presente na vida dos portugueses. A falta de literacia e de organização financeira e o tabu que existe em falar de dinheiro. Aspetos contribuíram, contribuem com um impacto negativo no seio das famílias, não é? É verdade. Em 2021 decidiram criar, não era 2019 que vocês disseram? Não, não, não. Só para ver se eu não estou a dizer as negras. Está tudo certinho. Em 2021 decidiram criar o Contas em Dia com a missão de tirar, agora é que eu percebi que o em é um coisa do euro. É um símbolo do euro. Com a missão de tirar Portugal do último lugar, que vergonha, ainda somos, do ranking europeu de literacia financeira. Ainda somos? Somos, sim. O último. O último. Mas estamos a trabalhar para que não sejam. Está, este podcast, vê se passamos para o penúltimo, pelo menos, por amor de Deus. E ajudar os portugueses a transformarem a sua vida através do planeamento financeiro. São seguidas por mais de 35 mil pessoas, calhar agora já são mais. Já são mais, já são mais. Totalmente. Que as cheguem diariamente nas redes sociais, na caravana, para uma viagem cheia de números, cheia de contas e cheia de planeamento. André e Tânia do Contas em Dia. Obrigada. Muito obrigada. Estamos mesmo muito felizes. Nem sabíamos que viríamos aqui, não é um dia. Pois é. Não, mas é engraçado. Só partilhar. Mas como falaram disso, nós manifestamos. Pois é. Quando se manifesta, não é? No início do Contas em Dia, que parecia tudo mato, porque, mas em Portugal, quem é que vai querer falar disto? Nós não temos essa mentalidade. Quem somos demais? Quem somos demais? Quem está a falar disto e tal? E o que nós pensamos foi, o que é que era assim um marco importante para nós? E dissemos, olha, ir à Rita. Ah, sim. Sério? Fico mesmo feliz. Sério, é sério. E quem está ouvindo, não pense que é para ficar bem, porque é mesmo verdade. Vocês sabem que eu fui chatear, não é? Porque isto é, tipo, se eu sou má, tipo, o meu pior mesmo é esta parte. É Contas, é tudo, por isso eu, quando vocês apareceram, eu ia falar de uma forma tão natural, tão simples, ainda que às vezes continua a ser difícil de aplicar, mas pelo menos acho que toma-se consciência de, não é? De um planeamento que devemos fazer, de algumas ações que podemos... Pronto, quando vocês apareceram, eu digo, ah, que bom. Existem pessoas assim. Isso aqui é uma leveza. Sim, sim, sim. Eu, que a minha palavra preferida é leveza, não é? Pois. As contas não batem muito bem certo com isso. Mas isso é uma crença. É. Mas isso é uma crença, porque isso foi exatamente uma das coisas que... Não sei se vamos já, eu vou dar por aqui, mas vá. Como eu e a Tânia estivemos na banca tantos anos, portanto, estivemos tantos anos a falar de dinheiro. Sim. E estivemos em várias... Sim, a minha casa, por exemplo, era feio falar de dinheiro. Era feio falar de dinheiro. E eu acho que essas coisas nós trazemos, não é? Sim. Ao longo da vida e temos que... E eu acho que é importante, principalmente para quem tem filhos, quebrar isso. Pois é. Quebrar, porque há muito tabu de falar sobre dinheiro, há muita vergonha à volta do dinheiro. E muitas vezes as pessoas pensam que é vergonha é porque se tem pouco. Ou porque, se calhar, se não chegou até ao final do mês é porque estou a gerir mal e não vou dizer. Sim. Mas também há... E depois também há o outro lado, que é a culpa das pessoas, por exemplo, que têm muito dinheiro e que têm receio de dizer. E que têm receio de dizer, por exemplo, pois. Que são pessoas más. Para muitas pessoas o dinheiro pode ser sujo. Certo. Para pessoas que têm dinheiro, não é? Mas eu acho que é importante, porque a Rita é mãe também, não é? E tinejas. Sim. Nós começámos a trabalhar muito cedo. E acho que foi isso que quando nos conhecemos, que também nos unimos, mas mal sabíamos, não é? Era isso que eu queria saber primeiro. Sim. Como é que vocês se conheceram e como é que isto surgiu? Ah, foi assim, um lábio. O amor à primeira? O dia 28 de agosto. Uma em Braga e outra em Cascais. Não, não, não. Eu sou da Covilhã. Ah, Covilhã. Mas vivi... Eu tinha ido fazer Erasmus para a Polónia. 2008, 2009. E quando chegar a Covilhã, eu disse... Ai, não posso ficar aqui. Desculpa. Exato. É a minha terra, mas era muito parada. Eu vinha habituada a outro ritmo. Sim. E na altura ainda era muito pessoa de cidade. Hoje em dia já acho que já não sou tão. Acho que a idade traz isso, não é? As pessoas começam de repente a querer abrandar e o campo traz isso. para Lisboa e foi aí que encontrei a Andreia no nosso estágio na banca. Ela estava do... Olha, onde tu estás? Eu estava deste lado. E estávamos em grupo, não é? Em trabalho. Mas os nossos horários sempre acusarem. E depois estamos assim... Estávamos sentadas numa mesa em U. E eu estava... Estava um calor desgraçado. E eu só via a Tânia do outro lado. Não vais dizer que eu estava descalçando. De blazerzinho e de camisa e tudo mais. E eu pensava... Ela deve... Ela está ali tão desconfortável. Eu olhar para ela com o ar assim... Eu, ah, mas estou querida. E depois tenho um sotaque. Ela será da outra. E éramos imenso. Éramos... Entramos para aí. Mas vocês fizeram ali um clique logo. Fizemos logo um clique. Começámos a viver juntas. Passado uma semana. Ah, sério? Eu fui a morar a primeira vez. Eu completamente. Mas começámos a viver juntas. Eu vou tirar esta coisa. Que hoje não me dá a correr bem. Começámos a viver juntas. Onde hoje se calhar seria impossível. Quem começa a trabalhar. Ah, era impossível. Porque foi ali... Juntou a Damastor, em Santa Catarina. Sim. Quem é que hoje pode pagar uma casa bem? Sim. Nós pedíamos. Pagávamos 400 euros. Nós pagávamos 400 euros com as despesas. Sim. Vai lá. Em 2009. Sim. Isso é, hoje em dia... Nós fizemos um estágio... Eu já digo, nem um quarto às vezes. Nem um quarto. É verdade. E então fizemos... Nós entramos num estágio na banca. Na altura já eram raros os estágios que eram remunerados. Portanto... E era bem remunerado para um estágio? Para um estágio, principalmente na altura, era bem remunerado. Ganhava os 900 e qualquer coisa euros. E depois... Era ótimo. Era, era. Este é em 2009. Sim. Mas já era uma raridade na altura. Sim. E só fizemos a formação juntas. Depois cada um passou à agência. Sim. E começámos aí mesmo, em agência, a atender pessoas. Com aquelas coisas do dia-a-dia, com o cartão, com o depósito, com não sei o quê. E depois a Tânia continuou nesse banco. Eu fui trabalhar para outros bancos, trabalhei em mais do que um, em vários departamentos, em várias funções, mas continuámos sempre, sempre, sempre ligadas. Sempre amiga. Sim. E sempre a partilhar. E mesmo quando vivíamos juntas, que foi o primeiro ano que vim para Lisboa, a André vivia em Cascais, mas para não fazer a viagem, não é? Nós partilhávamos muito daquilo que víamos diariamente, das pessoas e dos atendimentos. Ainda muito, ainda estávamos muito verdinhas, não é? Estávamos a aprender também, não é? Claro. Mas havia ali coisas que já começávamos a perceber os sinais das pessoas, de não perceberem o que estavam a assinar, não é? A maior parte das pessoas assinava. Então nós chegávamos a casa, para além de, às vezes, a André ler os livros ameias e ela contava-me o que é que lia, não é? Para dizer isso. Ela chegava a casa e partilhávamos. E depois, durante estes anos todos, mesmo longe, em termos de trabalho, porque uma parte das pessoas pensa que nós trabalhámos sempre juntas. Não, nunca trabalhámos sequer na mesma agência. Sim, nunca trabalhámos juntas, lado a lado, só agora. Só me prometeste um casal, não é que a gente vive junto. Mesmo assim, lado a lado, não, que às vezes cada uma está... Sim, cada uma é a cidade diferente. Mas eu lembro, perfeitamente, nas horas de almoço, às vezes andava a dizer, Tânia, atendi este casal assim, só tem estes rendimentos, com estas despesas, eles precisam é de um planeamento. E nós estávamos sempre falando, porque nós somos mesmo nerds do planeamento. Sabemos exatamente quanto é que recebemos, quanto é que recebemos, pronto. Então, aí partilhávamos e nós, sem saber, o Contas em Dias já estava a ser aí um pouco... Planeado. Planeado, mas sem nunca sonharmos que iríamos um dia estar aqui a falar contigo sobre este projeto, porque a ideia que se tem, e lá estávamos as crianças, nós começamos a trabalhar, a estudar e vamos trabalhar. e depois é para sempre aquele trabalho, não é? Mas, tanto eu como a André, não é? E podes dizer... Pois, estuda muito para teres um bom trabalho, para... E é isso que nos ensinam, ou seja, estuda muito para teres uma boa função, mas depois a determinada altura... E é só isso, e depois não dão as ferramentas para... E não dão as ferramentas. Nós, por exemplo, agora já no Contas em Dias, temos muitas pessoas que nos partiam... Vocês deviam ir às escolas todas. Isto devia ser um assunto de que tanto deveria ser falado em casa, como nas escolas. Há tanta disciplina estúpida que nós, Deus me perdoe... Mas não, é verdade, há disciplinas que para mim não me serviram para muito na minha vida, se calhar uma coisa assim teria feito uma grande diferença. E é uma coisa... E muda uma sociedade, não é? Exatamente. É porque nós, ao longo da vida, temos sempre uma relação com o dinheiro. Temos sempre uma relação com o dinheiro, mesmo em crianças, não é? Temos sempre uma relação com o dinheiro. E depois... Mas parece que é uma coisa óbvia, mas que não... Nós não conseguimos palpar que nós vamos ter sempre necessidade de gerir o nosso dinheiro. Ou seja, eu posso mudar de cidade, eu posso mudar de país, eu posso casar, eu posso se divorciar, eu posso ter um filho, dois filhos, três filhos, mas eu vou sempre precisar de dinheiro. E ao longo da vida, o natural é que eu cada vez vá precisando de mais dinheiro, mas cada vez tenha menos energia. Por isso, nós vivemos numa sociedade... É verdade, isso é tão engraçado. Nós vivemos numa sociedade tão imediatista, não é? Que queremos tudo para hoje, tudo para hoje. e que somos... Somos todos ensinados, mas isto também faz parte do nosso cérebro, não é? Nós queremos, obviamente, sempre o caminho mais fácil, o caminho mais rápido, sempre muito mais difícil. A profeta mágica, não é? Exatamente. Mas isto em relação ao dinheiro é muito... É muito curioso que estar a pensar no dinheiro no futuro é uma coisa que não... Eu acho que não é passada pela família e, por acaso, temos um exemplo de uma pessoa que acompanhámos, que saiu um bocadinho deste rolo do já pagainha, já pagaste, de estar sempre a apagar fogos, para estar numa... para se sentir numa vida financeiramente muito mais organizada, e o que ela diz é, agora ninguém me dá os parabéns, porque quando eu vinha com uma camisola nova, a gente me dava, ai que gira, que máximo, não sei que tão gira. Ah, fizeste uma viagem, ah, que máximo, que gira, não sei o que, esse carro novo vai, parabéns e tal, mas ninguém me dá os parabéns, porque eu me disse que... Por eu ser empoderada. Por eu ter as minhas finanças... Controladas. Controladas, e eu já não estava constantemente a lamentar-me, porque isto é o natural, isto não há vergonha nenhuma, isto não é... É a coisa que mais muito stress me dá, e é a coisa que eu me deito com ansiedade... Por causa do dinheiro. É o dinheiro, é a coisa que, eu acho que é isso, é o meu... do não saber o meu dia da manhã, do não saber o que é que vem aí, de como é que eu vou fazer diferente, como é que eu, dependendo de outros, não é, para a minha profissão, consigo... Pronto, e sinto mesmo que é a coisa que me tira ao sono. Então temos que contar como é que surgiu o contas em dia, não é? Pronto, e é isso que eu quero saber, como é que vocês, de repente, de colegas, e de verem essas situações todas... E amigas, parceiras... Aliás, a Andreia tem que contar com o seu marido em minha casa. Ah, isto já há mais gente à mistura. Sim, sim, é muito gira a nossa história, porque pronto, lá está, partilhava como vivia, e poucos amigos, eu tenho amigos cá, umas de infância, e depois poucos amigos que fiz cá em Lisboa, não foi assim tanto, mas a Andreia era uma delas e eu adoro ter gente em casa, e fazer jantares de amigos. Mas isso também se gasta um bocado, não, mas poupa-se mais do que ir a... Não, não é você, não é você, ou então devia ser dispensado. E poupa-se mais do que ir fora, não é? Sim, mas lá está, mas lá está, isso, eu acho que não... Isso está contemplado, eu já vi, eu estou a tirar o vasco, está contemplado nesse... E depois há outra coisa que é, ah, mas até parece mal, convido as pessoas e digo para cada pessoa trazer isto, ou dividir, pode ser... Eu acho que não tem rigorosamente mal nenhum dizer, quer dizer, se vamos fazer um jantar para oito, dez amigos, é natural que aquilo custe dinheiro, não é? Claro. E que a conta de supermercado, ainda para mais, está tudo cada vez mais caro que... Agora está difícil. Mas também é mais barato do que ir a jantar fora, por exemplo. Pode ser outra perspectiva. Então, por que não isto de ser... Por acaso, nós sempre fizemos isso. Nós sempre fizemos isto. Sempre dividimos o... Olha, já fica aqui uma dica, já tem aqui uma coisa para... Sim, ao pé não é você, mas sempre dividimos sem problema nenhum. E então, pronto, isto para contar só isto. Sim, sim. Era só que esqueço, claro. Mas como há pouco estava a dizer, nós, tanto eu como a Andrei, sentíamos na banca e acho que se tivéssemos outro trabalho igual, epá, eu dizia sempre isto, eu não vou ficar com o rabo, cravar-me nesta cadeira, para a vida toda, eu via os meus colegas e eu já não me identificava com as pessoas, nem propriamente, nem com o trabalho em si, porque era muito conservador e eu, muitos dos nossos... E se calhar aceitavam também muito e não havia, não podiam fazer grande diferença, não é? Não, e às vezes... Porque o dia-a-dia é difícil de mudar. Mas nós às vezes atendíamos as pessoas e fazíamos para além disso, e agora vem aí como é que surgiu o Contas em Dia. Eu decidi sair da caixa. Ai, já disse. Decidi sair, mas eu decidi sair a 31 de março de 2020, antes de saber que vinha o Covid, que vinha a pandemia. Ou seja, dia 14, fiquei em casa com o meu filho, porque as costas fecharam. E os meus colegas diziam, Tânia, tu vais-te despedir e agora como é que vais fazer? Como é que vais viver? Agora vem uma pandemia, como é que tu vais arranjar emprego? Mas está tudo bem. Eu preparei-me financeiramente para sair. Para aguentar aqui... Não, eu sabia quanto tempo é que eu podia estar sem trabalhar. Estava tudo bem. Planeei as coisas. Isso vai ser muito difícil. E poucas pessoas me entendiam, a não ser a Andrei e alguns amigos mais próximos. Então eu saí. E a Andrei é sempre a acompanhar este percurso. Eu não estava de licença. Não estava de licença. Mas isso é a história do marido? Não. Ah, mas eu queria saber como é que conheci ele. É do marido. Eu estava nessa cosquice ainda. Ah, e do marido? Então voltamos ao marido. Ah, ok. Ainda estava nessa cosquice. Então foi na casa do Tânia. Ah, não está. E porquê? Eu sou da Covilhã. O meu namorido, quiserem chamar. É da Covilhã. Há mais de duas décadas. E estudou com o marido da Andréia. Eles foram colegas da Universidade. E portanto a Tânia estava sempre... Foi lá partilhar o jantar. Não, ele foi passar o fim de semana. Não, ele foi passar o fim de semana porque tinha vindo comprar um carro a Lisboa. Sim. Foi passar o fim de semana à casa dela? À casa dela. A minha casa, ele conhece-me. Ele era meu amigo já desde a altura da faculdade. Porque, apesar de não estarmos no mesmo curso, ele estava no mesmo curso que eu. Sim. E então, num dos fins de semana que ele vai passar a minha casa, a Andréia conhece. E depois aquilo começou a ser já tipo repetitivo. Nem mais fins de semana. E mais. E ela ia a Covilhã. E depois voltava. Eu não sei o quê. Até que um dia cedeu e eu disse, agora deixam de passar o fim de semana aqui em casa. Não tinha. Depois ele veio viver para cá. Ai, que giro. E agora são os quatro amigos. Sim. 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 Muito giro. As nossas tortulhas. Aliás, que sempre foi uma coisa que nós sempre fizemos. E que sempre falámos de vários assuntos. E eles são bons a dizer isso também nas contas e não sei o quê. Ou são vocês? Eles tiveram. Eles são. Primeiro de tudo. São engenheiros e eletromecânicos. Portanto, tudo o que seja cálculos e não sei o quê. Eles são barra. Muito melhores. Muito mais do que nós até. Bem, isso. Juntou-se então a fome com a vontade de comer. Mas é só que não somos uma seca de pessoas. Nós não somos seca. Ah, exato. Por isso é que eu gosto de vocês. Mas são seca. Eles não tinham esta questão da organização financeira, do planeamento e tudo mais. Mas quando começámos a partilhar mais conhecimento com eles de investimentos, de juros compostos, isto, daquilo da colota... Juros compostos. Até me dói a alma. Pois vai. Ok, faz sentido. E hoje em dia, quer dizer, nós é que somos especialistas em finanças pessoais, mas em nossa casa há uma boa fatia da parte dos nossos investimentos, portanto, em família, eu com a minha marida, ela com a minha maridela, a que quem trata são os nossos maridos. Porque nós falamos, ah, o financeiro, como nós podemos dizer, com eles eu falo com o meu marido em financeiro como eu falo com a Tânia. Coitados, já levaram uma lavagem cerebral. E também fizemos por fazer alguns cursos e workshops em conjunto com eles, para que fosse mais fácil também eles entenderem. Exato. E podemos falar... Mas isso foi antes do Contas em Dia. Eu fiz o vosso, mas acho que o meu marido tinha que fazer, para já ele é melhor nisso que eu. E depois é dois, somos mais fortes, não é? Claro. Pensar da mesma forma. Sim. E falando aqui, antes de entrar na história do Contas em Dia, mas falando aqui em gestão de finanças em casal, existem duas formas, que é o... Ou há um que já está mais avançado e já vai mais à frente no barco, não é? Certo. E outro não. E temos que dar tempo ao outro, ir falando e dar tempo, porque é um processo que demora. Ou então um casal que já fala a mesma língua, mas que é preciso continuar a falar, tanto entre casal, falar os seus objetivos, perceber. Ah, e não delegar ao outro. É importante que os dois façam essa gestão. Certo, saibam fazer os dois. Sim, fácil de... Porque se um não pode, o outro avança, depois estão sempre ali em... E não só, porque, imagina, só um é que sabe. É só passar o cartão. Eu vou ao supermercado, vou isso, vou... Facilmente... A mesma coisa com o IRS, a mesma coisa com os assuntos do banco, o crédito da casa, com... E então, isso é uma das coisas que nós notámos no banco. É que, por exemplo, nos casais, por norma, estava sempre assente em mais um elemento é que tomava as rédeas da coisa. E o outro assinava. O investimento é o homem, é ou não? Não. 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 Sabes que tem-se essa ideia, que as mulheres não... Mas eu acho que são as mulheres. Tipo a parte do investimento, pelo menos. Os investimentos, o aplicar as mulheres, não sei o que, é mais masculino. É mais masculino, mas quem toma a decisão é a mulher. É a mulher, sim. É. Acompanhando casais, não é? Em tudo, não é? A mulher acaba por decidir. Quando negociávamos. Sem eles perceberem, não é? Sim, sim. A altura não. Que é a glória. Eu não posso ter estas coisas. Depois eu sou morta. Não, mas é verdade. Isto é o que é giro também, a diferença, não é? Sim, sim. As nossas diferenças. Sim, sim, sim. Mas quando estávamos a atender, às vezes, um casal, ou se é só o homem, mas se vinha a mulher, eu já pensava, isto vai ser difícil, isto já vai ser difícil, porque as mulheres pensam mais, ponderam mais, os homens, se calhar, são mais impulsivos, se calhar, na decisão, ou mais frios, e então isso não estava-se nessa parte, mas então fica aqui esta sugestão dos casais, dar tempo ao outro, mas se puderem fazer em conjunto, não delegar e fazer aqui essa gestão melhor, que vai ser mais fácil, e falar sobre isso com a família. Pronto, estavas tu a despedida. Estava eu a despedida. Despedida. Com as contas em dia. Com as contas em dia. Tranquila. Tranquila. Com mil quadros de Excel, tabelas de Excel que nós fizemos. E se acontecer isto, e se eu ficasse em emprego não sei quanto tempo. Mas isso ainda nem imaginavam no conto em dia. Não, 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 não. E eu entretanto estava em processo de mudança para outra cidade, porque vivi em Lisboa, e fui para Braga. Também por querer mais qualidade de vida, por querer deixar de ter outros encargos, e então escolhemos Braga por isso. Assim, muito resumidamente. Mas durante a pandemia, tivemos de ficar fechados em casa, os primeiros três meses, eu tive que sair, vendemos a nossa casa, e então fomos para uma casa alugada no portinho da Rábia Dali, é que se livra espetacular. E tinha acompanhamento de uma psicóloga, que no fundo ela orientava qual é que seria o meu caminho a partir dali. Tudo me encaminhava para as viagens, então ainda queria uma marca para fazer plano de viagens para crianças, e a Andréia sempre a acompanhar. Eu fazia formações de marketing, a Andréia fazia comigo também, para criar a marca, para perceber do Instagram, mas eu não gostava muito de aparecer, então só ponha fotografias. E na pandemia, quem comprava planos de viagens? Ninguém, claro. Foi um projeto morto à navenção. Foi mesmo o Rábia Dali, porque foi um timing errado. Então, e mais para o final, a Andréia já também, tu já tinhas regressado ao trabalho, mas já... Eu já tinha regressado ao banco, só que o que eu pensei foi aquela sensação de domingo, de domingo à noite, de... Epá, vai começar uma semana de trabalho. Já estava. E eu olhava para o meu filho e pensava, ele vai me ver, vai crescer, a ver a mãe, que sempre foi com uma nuvem na enzima da cabeça, ao domingo à noite. Porque eu, no setor da banca, eu já estava onde eu queria, já não tinha muito mais para onde progredir, que realmente me escesse as medidas e que me pusesse motivada. E eu pensei, mas ele vai crescer a pensar que o trabalho é isto, que é que se vive para o fim de semana e depois no domingo se está assim, eu não quero isto. E depois eu falei que o meu marido... E é tão giro vermos o que é que devemos mudar em nós, pelo exemplo, não é? Exato. Que queremos deixar os nossos filhos. Isso muda muita coisa. E o meu marido, na altura, disse-me assim, ó pá, mas nós estamos, financeiramente, nós estamos estáveis, podes perfeitamente largar outro trabalho na banca. E eu, ai, mas que disparado, trabalho desde os 16 anos, então agora vou deixar de trabalhar. E depois eu tenho, mas pode ser realmente, isto porquê? Porque nós sempre falámos de tudo, de tudo mesmo. Nós sempre olhávamos na banca, na banca os ordenados são tabulados, mas é quase um tabu. Quanto é que o colega do lado recebe? Quer dizer, quando... Às vezes é quanto é que o marido recebe? Pois, exatamente. Quando é que o colega do lado recebe? Pois, exato. Então, eu comecei a pensar, bem, se calhar é mesmo isto, se calhar é o nascimento do meu filho Xavier, acho que vai marcar aqui uma reviravolta na minha vida profissional. E pensei ainda em voltar para a universidade, para tirar um curso completamente diferente, já não quero mais nada a ver com banca e com finanças profissionais e com essas coisas. É importante que seja uma chamada. E, mas nos entretanto já dizer sempre às pessoas, olha, estou a pensar para um ponto final, na minha carreira na banca e não sei o que, e muitas pessoas, tanto à Tânia, como a mim, perguntava, mas com quem é que eu vou falar sobre o dinheiro? Pois. E nós pensámos, pois, realmente. E na altura a Tânia estava a ter esse acompanhamento e a falar das viagens e tudo mais com... É uma psicóloga orientadora profissional e tudo mais. E ela disse assim... Ai, espera. Ok, ficámos na psicóloga. Sim. Ficámos na psicóloga. E eu, na altura, estava a falar, estava a ter acompanhamento com a psicóloga. A Tânia estava a ter acompanhamento. Sim, a Tânia estava, era isso. Ah, eu posso dizer a conversa? Não, porque tu ficou. Pois. Olá, bebê. Eu gosto é dele a recenar. Ah, ele, sim. Sempre. Mácia. E fica aqui, tranquilo. Fica. Ah, pássia. Adora, adora vir para aqui. Que mácia. Não quero. Não quero. Não quero. Se não, é bateria. Isto é nunca aconteceu. Está domingo à noite. Está domingo à noite. Está domingo à noite. Não, mas isso é novinho. Está domingo à noite. Não estou percebendo que ela se pode estar muito bem, porque ela vai ficar ligada à ficha. Parece-me uma cara, como tu estás a ver em casa, parece-me uma cara lenta. Não tem medo, velho. Não tem medo, velho. Ah, mas está ligada. Ah, com a bateria. Ficámos no... Quando dizes? Sim. Quando foi isso? E então, a Tânia estava a ter o acompanhamento com aquela orientadora psicóloga, orientadora profissional. Estava-me a falar, aquilo era uma sessão e eu estava a falar sobre as viagens, entretanto, ela faz qualquer pergunta e eu lembro-me de uma família que acompanhei, de uma das várias, em que fiz esse planeamento, em que os ajudei a organizarem-se, a conseguir poupar, mas isso não fazia parte da minha função, mas... E começo-me a emocionar. Ela disse, Tânia, está aí, está aí, liga já a Andréia, vocês têm que fazer alguma coisa juntas sobre isso. E então, pronto, foi aí. E eu na altura disse, olha, Tânia, mas, epá, não, de finanças fiscais, nós estamos em Portugal e está imenso, estava a falar sobre isso e uma coisa são as pessoas que nós conhecemos e tínhamos uma... Até uma relação, sim. Sim, porque na banca nós dizíamos muito que havia pessoas que se confessavam mais a nós do que ao padre, ou seja, nós muitas vezes sabíamos questões da vida financeira que são, efetivamente, muito confidenciais, privadas, que as pessoas não verbalizam aquilo só precisa em família, com o marido, com a mulher, com os pais. Sim, há um peso, não é? Ah, sim, há um peso que se transporta. E a Tânia, não, mas, pá, temos de tentar, porque a forma como nós falamos, as pessoas realmente percebem que nós não falamos em banquês, porque isso era uma das coisas que, engraçado, ainda do tempo que eu trabalhava em balcão, me diziam, ah, percebo perfeitamente tudo que a menina diz, porque não fala em banquês. E aquilo era uma coisa, era uma coisa importante, porque isto da literacia financeira não tem nada a ver com escolaridade. Há médicos que não percebem rigorosamente nada disto. Há pessoas universitárias. Exatamente. Sim, acho que tem aquele talentinho, aquele gosto por isso. Então, se uma pessoa até foge dos números, até foge de... não tem a ver com ela, a pessoa é arrumar aquilo, não é? Nem quer saber. Pois, e depois há outra coisa, assim, falar de dinheiro é feio. Em casa, o que é que os meus pais diziam sobre falar de dinheiro? Ou se falar de dinheiro era uma fonte de stress, ou ir às compras e está sempre tudo tão caro e não sei o quê. E tudo isto são crenças que ficam arraizadas em nós e que depois a própria... Nós temos de lidar com o dinheiro, sim ou sim, mas acabamos sempre por lidar de uma forma errada. Errada. E sempre com... Então, qual é o principal problema que vocês viam de literacia nos portugueses? São muitos? Sim, o desconhecimento, não é? Ou seja, o não saber o que estavam a fazer. Nem terem noção das suas contas, não é? Para onde é que ia o dinheiro? É isso. Para onde é que foi o meu dinheiro? Que muitas vezes o que acontece é uma frase que se diz muito, não é? É, evapora. Evapora. Mas começa aí, pouco a pouco estávamos a dizer, nós começamos a trabalhar, não é? E ninguém nos diz, tu vais receber este salário, mas vais ter despesas. Como é que tu vais te organizar? Mas também vais ter que ir ao banco. Tens uma conta, ou se calhar vais pedir um empréstimo. Como é que isto se lê? Como é que eu escolho entre este empréstimo e este? Como é que eu escolho entre esta poupança e aquela? Ninguém nos ensina. E não nos vamos esquecer que quem está nos bancos está a vender um produto, um serviço. Certo. E para eles muitas das coisas, nós já tivemos do outro lado, e é uma profissão muito dura, as pessoas não o imaginam. É porque as pessoas estão a ver que aquilo ainda vai, por exemplo, pesar mais naquela família, mas vão ter que vender este produto. Não, não, não. É duro pelos objetivos que se tem e não só pela quantidade de pessoas que nós atendemos. É tipo padres? Sim. É um tipo psicólogo. É. E que não se pode fazer porque não é da nossa função. Claro. Nós estamos ali para quem está a atender, vem dos serviços que tem ali, mas também não é função dele estar a ensinar como é que é. Certo. Nós, enquanto consumidores ou clientes, nós temos que ler. Nós, quando vamos comprar um remédio, vamos ler a bula à partida. Às vezes é mais vale não ler, não é? Mas o mesmo se passa nas finanças mesmo. Nós temos que ler. Sim, mas aí a diferença, ainda há a diferença, por exemplo, nesse paralelismo em relação à medicina, é que um médico faz um diagnóstico. Num banco, não é suposto fazer um diagnóstico. Vocês até, se calhar, já estavam a ouvir a coisa, mas não há tempo, nem... Não há tempo e, na realidade, também não é a função e também aqui outra coisa. Por exemplo, a compra da casa. A compra da casa é altamente emocional. Altamente emocional. Então, agora, com o mercado imobiliário que está tudo caríssimo e que são 30 queijos a um osso, a partir do momento que está o carete aprovado, o que a pessoa quer é assinar. Certo. Para ficar com a chave na mão. E, se calhar, nem percebe que se prédios tem, que condicionantes tem, que seguro de vida é que tem associado ao crédito. É o mais barato. É o... E não há aqui o que nós chamamos o PPP, parar para pensar. Nós estamos tão, tão, tão naquela roda todos os dias, não é? De trabalhar para ter dinheiro para gastar, para preciso mais dinheiro. Estamos sempre nisto. Então, nós precisamos de conseguir parar para pensar e, se calhar, pensar em tomar decisões financeiramente sustentáveis. E nós falamos muito na sustentabilidade das finanças pessoais. porque, por exemplo, para uma pessoa que tenha um ordenado fixo médio, médio e baixo e que tenha de pagar prestação da casa, prestação do carro, mais as despesas naturais do dia-a-dia e depois ver a prestação da casa aumentar 200 ou 300 euros. E que já estava ali no limite. E que já estava ali no limite. Ah, como é que isto foi acontecer? Custa-me muito dizer isto, mas isto ia acontecer? Era só uma questão de quando? Muitas vezes nós, o que nós percebíamos é que as pessoas não queriam ver. Sim. O que estás a dizer, e pegando neste exemplo da casa que é o mais comum e que as pessoas se sentem ali, isto ia acontecer, mas quando se compra uma casa, isto falando-se da doqueria da prestação, existe lá um quadro que diz, e se a sua prestação aumentar e o valor, e ninguém conta, ninguém fala, ninguém pensa no futuro, se isto acontecer, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou buscar? Então, respondendo ao que tu estavas a perguntar, o que é que nós sentíamos? É este desconhecimento, puro desconhecimento e às vezes ignorância. Porque não querem pensar, não. Porque não querem pensar, nem fazem as perguntas. Mas, então, o que parece mal, às vezes pode parecer mal. Sim. Então, mas isso a prestação aumentar. E até nos ficamos a sentir mal, por exemplo, às vezes mais vale nem pensar, tipo, um dia de cada vez, não é? E há essa coisa. Tem de ser isso, tem de ser o dia de cada vez, mas eu não posso inibir, eu não posso condicionar o meu futuro pelo hoje. Pelo uma decisão de agora, claro. E isto de, como nós não temos esta educação financeira, não há nas escolas. Hoje em dia já existe uma outra disciplina, mas eu acho que não se fala do dinheiro, fala-se do dinheiro só numa vertente de números e há tanta aversão à matemática que para perceber, efetivamente, de dinheiro e de gestão familiar e de investimentos é só preciso saber fazer contas de merceiro. Exato. Não é preciso nada. Até basta uma máquina de calcular, não é? Uma máquina de calcular, a coisa mais simples do mundo. E as pessoas pensam que é preciso... Hoje em dia é um telemóvel até. Exatamente. Exatamente. E nós víamos pessoas, por exemplo, na banca, super organizadas com um caderninho, enquanto outras estavam sempre à procura de melhor folha de Excel ou melhor aplicação, não sei o quê, e que não se conseguiam. Então, aqui, qual é o problema? O problema não é a forma. O problema é a maneira como eu estou a pensar em relação ao dinheiro. Eu não queria estragar o vosso curso. Vocês chamam curso? Sim. Tem mais do que um até, não é? Tem mais do que um. O que tu tens é o mais completo, que é o método de contas em dia. Sim. Método de contas em dia. Chama um curso. Sim, sim, sim. Não quero estragar, porque pronto, porque as pessoas têm mesmo que o fazer. Sim. Mas dá para fazermos, assim, uma viagem pelo curso? Ah, dá, dá. Dá? Não, mas isso até conta o porquê do contas em dia e... Porque eu acho que é importante para as pessoas até perceberem se precisam, se não precisam de fazer, se estão bem, se... Sim, sim. E assim, se dávamos, assim, uma... Ah, não, 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 mas aqui é... Uma aulinha para ver se puxamos isto para o penúltimo lugar. É isso. E respondendo ao que a Rita estava a dizer, que é, o que é que nós sentimos as pessoas? Esta falta de conhecimento. E quando o contas em dia começou, nós começávamos a acompanhar, tal e qual como acompanhámos no banco, mas sem nenhuma marca por trás. Ou seja, nós estávamos isentas e ajudávamos as pessoas a planear. Mas o que é que nós continuávamos a sentir? Falta de conhecimento. Ou seja, naquelas curtas horas que nós estávamos com as pessoas, elas não tiravam proveito porque estávamos sempre ali no início, na base da organização. Não avançavam. Então pensávamos, temos que arranjar alguma coisa. E para além da lista de espera ser enorme para a consultoria, então nós pensávamos, temos que arranjar uma forma de conseguir poder falar para mais pessoas. E como? Com um curso. Então aí começou, antes não se chamava a meta, era a jornada, mas a essência é a mesma, que é começar de grau a de grau, nesta parte, começávamos no mindset, não é? Exatamente. Tirar assim as crenças. Isto que estavas a dizer, eu nem quero ver isto, vou deixar lá então. Percebermos exatamente que crenças é que estão ali a distinguir. Normalmente vêm dos pais, dos avós, não é? Pois, mas há muito texto do que nós costumamos chamar o síndrome de Gabriela. O quê? Eu nasci assim. Eu nasci assim. Vocês são ótimas. Eu não sou nada boa nisto e não vale a pena porque, então nós temos de ultrapassar isto porque para a maioria das pessoas isto de falar sobre dinheiro é difícil e vamos assumir que sim, que no início é difícil, mas não tem de ser complicado. Então, primeiro falamos do mindset, depois da organização financeira, que aí é um trabalho de olhar para as despesas todas, mapear as despesas, parece aquela coisa... A República uma vez fez uma história, tenho medo de ficar foinha. Mas não é, ok, eu tenho de saber exatamente para onde é que vai o meu dinheiro e nós temos muitos testemunhos de pessoas que ficam chocados depois de fazer efetivamente as contas. Eu não tinha noção que eu gastava isto em supermercado. Não, mas é tão... Sabem que eu agora posso ver um bocado de uma forma diferente. Ah, muito bem, Rita. Mas é verdade, bom mesmo, tipo assim, a sério que vais comprar isso? Precisas mesmo, mas é muito giro isso. Tipo, este dinheirinho se calhar dá para eu poupar para fazer a minha poupança, que é a minha ambição. Exato, sim, 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 porque tu estando organizado financeiramente, consegues perceber, ok, isto vai para supermercado, isto vai para cá, e ainda há aqui algum, por onde é que vai este? Ou se não há, o que é que eu tenho que fazer para conseguir, e não é cortar no café, nem nada fazer isso, ou é trabalhar mais. Ou trabalhar mais. Porque o trabalho que nos dá dinheiro, não são os investimentos. Então, esta parte da organização... Vender mais roupas em segunda mão. Sim, vendam as coisas, despachem tudo. Exato. Faz uma história muito cita, depois podemos contar. Então, a organização financeira, e depois vem tudo sobre... E essa organização, vocês dizem para fazer, já não me lembro muito bem, porque já, agora parei o curso, mas parei momentaneamente por falta de tempo, mas era primeiro um mês, e depois vai-se a não sei quantos anos, não é? Não, a ideia é recuar no tempo, pelo menos três meses. Pelo menos três meses. Pelo menos, mas vocês ainda falavam lá mais um bocadinho para trás, não é? Sim, nós recomendamos pelo menos três meses para trás, e depois, daqui para a frente, que gasta que aproveites ter este ano? Ok, então, porque não é só a água, a água e o gás, e a casa, não é? Isso é a minha coisa que mais me custa, é o prever o que é que pode acontecer, o que faz, mas na grande maioria das vezes, o que nós nos apercebemos é que o nosso consumo é cíclico. Nós não consumimos, nós não consumimos. Exato, vamos ver as contas para trás, aquilo vai... E isso é uma coisa muito interessante, quem começa a fazer isto, e depois de um ano, e depois de dois anos, começa a perceber que está aqui um padrão. Os picos. Os picos. Quem tem crianças, começa a perceber exatamente os picos, há os aniversários, há os campos de férias, os não sei o quê, o presente, porque depois o filho vai à festa do amigo e vai dar um presente, e não sei o quê, estas pequenas coisas que nós chamamos muitas vezes aquelas despesas fantasma, que nós não contabilizamos nada disto, porque nós só pensamos, ok, é a casa, é o carro, é a gasolina, é o supermercado, e o resto, olha, evaporou. Não é evaporou, isto não são imprevistos, não é? Ou às vezes as férias, mas depois contamos a casa das férias, mas não contamos o tempo. A alimentação, a gasolina, não sei o quê. Isso ajuda, quando nós decidimos sair do trabalho, do banco, as pessoas tinham... Mas como é que tu sabes? Porque nós, e isso ensinamos no curso, é deixar de viver um mês a mês e perceber numa ótica de um ano, quanto é que eu gasto ao ano, quanto é que eu preciso ao ano, torna-se mais fácil, porque quando vem este despesas, quando vem o IRS, quando vem quando vem as férias, eu já sei quanto é que eu vou gastar, então se eu me preparar financeiramente eu vou ali buscar. Ao início, é normal que as pessoas não vão ter ali o dinheiro para ir lá buscar. É uma construção. É uma construção que se faz. Depois da organização, vem tudo sobre banquês, tudo aquilo que nós aprendemos na banca e que também aplicamos na nossa vida pessoal, nós passamos ali, falamos tudo o que posso imaginar, contas, seguros, empréstimos, tudo, tudo, tudo. Depois vem o mercado financeiro, não, investir com confiança. Vem o mercado financeiro, explicar o que é que é o mercado financeiro, que parece assim uma outra dimensão, mas que na realidade é uma coisa muito simples e que toda a gente consegue compreender. Depois dos investimentos. É preciso falar do mercado financeiro antes de começar a falar dos investimentos, porque isto porque a maioria das pessoas quer aprender sobre os investimentos, mas isso é começar a construir a casa pelo telhado, não é? Então, explicamos o mercado financeiro, explicamos o que é que é a inflação, que agora toda a gente percebe o que é que é a inflação porque está alta, mas se calhar há dois anos, inflação. E onde é que aquele fundo de segurança? O fundo de emergência. O fundo de emergência. É mais à frente? Esse está na organização financeira. Esse eu acho espetacular. Podem só falar um bocadinho desse também. Então, uma pessoa quando recebe o seu ordenado, que partes é que temos? Uma parte de despesa? Nós não gostamos de chamar despesas fixas e variáveis. Ok. Nós chamamos das despesas base e vamos chamar, cada pessoa tem as suas despesas base, que são aquelas, são os mínimos, não é? Os mínimos que precisamos para viver e obviamente que os mínimos que precisamos para viver aos 20 sem filhos é diferente com 40 com filhos, não é? Portanto, temos as nossas despesas base. E com uma crise e com... São diferentes. Exatamente. E depois temos as nossas despesas de lazer e bem-estar, que temos de saber quanto é que gastamos nisso e temos de saber... e não temos de nos castrar nessas despesas. Temos é de saber quanto é que gastamos nelas. E no nosso orçamento também deve estar previsto todos os meses poupar, porque o poupar é este mês não sobrou, mas não é suposto sobrar, porque o que é suposto é receber o dinheiro e arrumá-lo... Essa é a vossa grande coisa, que não é suposto sobrar e nós. Como assim? Porque toda a gente acha que deve sobrar, não é? Não. O ideal é o quê? É receber o dinheiro e perceber estas são as minhas despesas base, estas são as minhas despesas de lazer e bem-estar e estes são os meus objetivos... Poupanças de investimentos, sim. Que nós costumamos chamar de objetivos, que são o quê? Poupanças. Primeiro patamar de poupança. É o que tu estavas a falar, que é o fundo de emergência. O fundo de oxigênio. Foi o que te deixou despedir-te? Foi. E mais. E mais. E mais. Tinha outros de investimentos, mas eu tive um acidente de carro bastante grave. Eu não tive nada, mas o carro ficou todo espetácido. Já foi há imensos anos. E aí eu senti... E aí, ainda bem que eu tinha este dinheiro de parte, este fundo de emergência. Porque eram 6 mil euros de reais. Eram 6 mil e tal de euros. Quer dizer, eu estava há dois ou três anos na banca, não é? Tinha comprado casa há pouco tempo e ia viajar no dia a seguir, fez-se uma coisa. Mas fui tranquila. Porquê? Ok, aquele dinheiro... Vai. Eu estava bem, não me acondicionou nada e eu tinha dinheiro para pagar a despesa do carro. Então, o que é que é este fundo de emergência? Quando nós sabemos efetivamente quanto é que precisamos para viver, casa, isto que a André estava a dizer, nós conseguimos contabilizar. Se eu ficar sem emprego, se eu não tivesse direito a fundo de emprego, imaginei, se eu tiver uma doença, uma situação de doença, se tiver um acidente de repente e o carro estragou-se, se alguma coisa se avariou em casa que não estava previsto, eu tenho aquele dinheiro de parte que posso ir buscar. Ou seja, falando aqui de um exemplo muito prático. É um dinheiro que não está aplicado nem nada, está só parado e esquecido, não é? E esquecido, é fingir que não existe. Imagina que tínhamos despesas no total de mil euros, para ser mais fácil. Então, o aconselhado é que se tenha pelo menos seis meses de parte, então seriam seis mil euros. Certo. Há pessoas que estão a vir a dizer, mas elas são malucas, seis mil euros, onde é que eu vou conseguir? Efectivamente é difícil juntar esse dinheiro. Então, começamos por patamar, olha, vou ter ali 500 euros e vou fazer por ter os seis mil euros. E lá está, quero que eu estava... E não quero esse dinheiro junto na conta à ordem, é ter esse dinheiro à parte. Sim, à parte. Que é o que eu estava a dizer, ok, mas então, quando o nosso ordenado não dá, vamos ter que arranjar, ser criativos e arranjar outras formas de fazer mais dinheiro. Outras fontes de rendimento, isso é essencial e isso parece que é uma coisa que se perdeu hoje em dia. Mas também porque se trabalha muito, não é? Hoje em dia as pessoas já trabalham muito. As pessoas já trabalham muito para pensar. Nem têm tempo para pensar. E depois vais-me lembrar a mensagem, uma frase do Rockefeller que diz que há pessoas que trabalham tanto que nem têm tempo para ganhar dinheiro. Certo. Mas isso também é bom para nós. Claro, é giro porque uma pessoa vai pensar na sua vida e vai pensar-se. Mas se trata de não conseguirem um emprego melhor, não conseguirei, sei lá, alugar a minha casa e ir para uma mais pequena. Estou a inventar coisas. Sim, sim, sim. Mas para um exemplo, eu fui dos férias e aluguei a minha casa. Fecha. Tipo Airbnb. Na altura ainda era possível fazer isso, agora já há outras regras. E esse aluguei pagou as minhas férias. Pronto, é sermos assim um pouco criativos. Claro que há pessoas que não gostam de ter outras pessoas na sua casa. Para mim está tudo bem. Prepará-me-la para isso e para ter. É ser assim, ter base à inteligência financeira e ser criativos. Temos o exemplo de uma mãe solteira. Sim. Quando percebeu este conceito do fundo de emergência, ficou um bocado em pânico. Obcecada. Então, mas eu não tenho e devia ter. Pois, realmente, faz sentido. E pegou numa série de coisas que tinha da filha, em bom estado, pôs-se aquilo tudo à venda. E falou-lhe, vai um mês e tal depois, que tinha conseguido juntar 1.500 euros e que aquele dinheiro, que nós chamamos, nós dizemos assim, põe uma etiqueta nesse dinheiro. Ou seja, esse dinheiro é o teu fundo de emergência. E agora já os próprios bancos, às vezes, já dá, não é? Para fazer essas mealheiras. Sim, para fazer as contas de poupança ou depósitos a prazo. Nós gostamos de chamar mealheiros. Pronto, tem aquele conceito que está ali, o mealheiro, não é? Mas são contas de poupança ou depósitos a prazo. A ideia é que o dinheiro esteja sendo disponível, porque se tivermos uma emergência, vamos... Temos que ir logo. Vamos logo buscar. Esse dinheiro não deve estar investido. Porquê? Porque investir implica sempre risco. Sim. E investir é sempre no longo prazo. Portanto, eu não vou investir agora. E começa-se por esse. Esse é primeiro do que o investimento. Sem fundo de emergência não se começa a investir. E as pessoas tirem da ideia que os investimentos é que os não... É o porquinho, não é? É o porquinho que está ali, pode-se partir e abrir rapidamente. Abrir e está lá, sim. Pronto. Tanto assim, já podemos passar para o próximo. Ok, eu já tenho um fundo de emergência. Ainda tenho capacidade de poupança. Ou seja, ainda consigo poupar ao início do mês, não é? Sobrado. O que é que eu vou fazer este dinheiro? Eu quero o quê? Comprar uma casa daqui a três anos? Eu quero juntar dinheiro para os meus filhos daqui a 18 anos? Quando eles... Começar a etiquetar, como a André estava a dizer. E perceber o que é que, dentro do prazo, o que é que eu posso fazer agora, é assim. Não é da noite para o dia que se começa a investir. Tem que ter esse conhecimento. Então, é o mercado financeiro, os investimentos e depois o nosso biju, o último módulo, que é o planeamento de vida financeiro. Porque é aí que nós conseguimos traçar várias rotas e que nos permite viver... Que é o que eu ainda não fiz. Sim, que ainda não fizeste. É esse que está aí. Permite-nos viver tranquilos. Sim. Porque nós, as pessoas que tirem da cabeça que planear é castrar ou é viver assim... Numa vida engessada, que não é nada disso. Não, não, não. Nós vivemos, nós comemos. Mas também quer dizer, é uma opção, não é? Uma pessoa pode querer dizer, não quero pensar em nada e quero viver o meu dia a dia. Pronto. Sim, sim. Agora, o stress que as famílias vivem... Mas, por exemplo, uma das coisas que falam muito do último capítulo, é, por exemplo, a questão da casa, quem tem crédito de habitação. E, antigamente, ainda dava para fazer o crédito de habitação até bem depois da data da reforma. Certo. Só que não é preciso ser nenhum engenheiro aeroespacial para pensar que, quando eu me reformar, eu vou ganhar muito menos do que o meu último ordenado. Claro. Se eu tenho que continuar a pagar a casa, como é que eu vou fazer? Isto é planeamento. Isto parece a coisa mais simples do mundo para nós. Ou seja, se calhar, ir abatendo, por exemplo, esse crédito. Então, se calhar, deve ter uma das opções. Pode ser, uma pessoa nunca sabe, não é? Sim, sim, sim. Conforme os casos. Mas, pode ser um dos objetivos, e que tem-se revelado um dos objetivos para muitas das famílias que estão a fazer o curso, de conseguirem garantir que, na altura da reforma, têm dinheiro suficiente para pagar a casa. Porque, pelo menos, entra na reforma, a liquida o crédito ao banco, e, pelo menos, aí estão tranquilos. E é o grande peso, não é? A casa é a terceira, o carro, talvez, o grande peso. Sim, mas a casa é aquela necessidade que há sempre, não é? E que não se prevê que vai ficar cada vez mais barato. Sim, nem pensar. Já não volta atrás, não é? Já não volta atrás, não é? Pode corrigir, pode corrigir um bocadinho, mas não vai voltar atrás, não vai ficar a metade do preço. Mudou o mundo. Vocês acham que o mundo mudou agora? Nós estamos num novo mundo, não é? Sim. Mas, eu ia dizer que, para quem nos está a ouvir, o método tem, são sete módulos, podem fazer à medida que conseguirem. É ótimo, e é eterno, que é ótimo para mim. Sim, sim. E o conhecimento é eterno. Tu vais colher sementes para toda a vida, daquilo que estás a aprender, porque vais pensar, ok, lembro-me de ter visto isto e vou fazer assim, ou sabe? E podes recorrer. Mas, o engraçado é que temos pessoas de diferentes faixas etárias e de diferentes profissões, desde os 20 aos 70 anos. Isto é maravilhoso. Sim, exato. E depois a partilha que existe, porque nós temos um encontro mensal online entre as pessoas. É muito giro, porque um tem aquela dúvida que depois pode ser a do outro, ou ele nunca tinha pensado assim. Então, há ali uns brainstorming muito engraçados, tanto da nossa partilha como dos outros, e nós vibramos com isto. E vocês com certeza mudaram muitas vidas já, e viram muitos casos de pessoas que chegam completamente, devem-vos chegar na fossa, não é? Sim. E desesperadas, para conseguirem construir toda uma nova vida. Há uma coisa importante, nós aqui não vendemos, digamos assim, os investimentos do investe e vais ficar super rico. Não é nada disso. Não é nada disso. Nós falamos para pessoas reais, para pessoas que recebem esse dinheiro todos os meses e que as coisas no supermercado estão mais caras e que apetece ir comprar, irá azar a comprar um vestido e que apetece-nos. E então, o que nós queremos passar é, temos de falar sobre dinheiro, tendo a ver planeamento sobre financeiro. Podemos viver à mesma, mas ir pensando um bocadinho. Mas sem nos castrar para o futuro. E com decisões financeiramente independentes, financeiramente inteligentes. Inteligentes, não é? Sim, estamos a falar dos que todos os que nós tomamos e cada papel que assinamos, nós temos que saber efetivamente o que é que estamos a fazer. Porque senão, rapidamente, apanhamos um susto com o aumento das prestações ou com o seguro que eu pensava que me ia proteger e não estou protegida. Então, é muito isso que nós passamos. Essa consciência que tanto aprendemos na banca como na nossa vida pessoal. Nós ali somos mesmo transparentes. Não vamos dizer a ninguém, olha, faz como eu. Eu mudei de Lisboa para Braga. A Andréia vive aqui em Cascais. Façam como eu. Não, não fazemos isso. Então, damos as ferramentas para que as pessoas consigam ser autónomas e pensar. Sim, terem poder, não é? Nós gostamos muito de dizer que há dois momentos importantes. Há um momento de plantar e há um momento de colher. E muitas vezes nós não queremos ter um momento de plantar. Houve momentos em que eu e a Tânia, como nós estamos numa reta final de escrever um livro, ou voltámos muito à nossa... E como vocês partilharam muitos jantares, não é? Exatamente. Cada um trazia a seu. E então, uma das coisas que nós nos lembrámos foi como é que era a nossa vida na altura da faculdade. Eu, por exemplo, eu acordava às 5 da manhã para estar em Lisboa, às 8, para voltar para casa, para comer, para ir trabalhar para Cascais Shopping até à meia-noite. Eu fiz isto 5 anos. E depois, chega a determinada altura, e parece que foi fácil, mas eu só tive, foi um profundo tempo de plantar. Sim. E aos 20 anos temos outra energia, não é? E aos 20 anos é um facto. É o que nós temos que pensar. Sim, exatamente. Quanto mais cedo, melhor. Exato. Para plantar, não é? Sim, sim, sim. Plantar é cedo. Plantar é cedo. Eu acho que durante a vida temos sempre momentos de plantar, não é? Mas é importante saber diferenciar isto. Mas aquele cultivo ativo, aquele intensivo, não é? Tem que ser com mais energia. Sim, sim, sim. E há momentos de, efetivamente, por exemplo, eu antes de comprar casa, porque é necessário um valor muito grande para a entrada e tudo mais, houve ali uns meses de muita escolha. Mas eu não me senti castrada, era uma opção. Eu vou tomar esta decisão porque eu vou comprar uma casa. E eu quero ter essa liberdade de ter a minha casa. Então, lá está. Isto é a liberdade e a responsabilidade. Certo. Sim. E voltamos ao princípio. E voltamos ao princípio. Esquecemos de falar que temos também a otimização fiscal. Também falamos nisso. Porque é importante preparar o próximo ano. Lá está. Como nós sabemos quanto ganhamos e quanto gastamos, também há duas coisas certas na vida, não é? Que é pagar impostos. Exato. Então, e mais para trabalhadores independentes e tudo mais, é preciso preparar, ou para quem tem mais rendimentos e para a IRS é preciso preparar isso. Como é que eu me preparo? Então, fazendo contas, como é óbvio, nós também temos um módulo só dedicado a isso, a otimização fiscal, tanto na parte dos investimentos como na parte do IRS, para que as pessoas percebam para onde é que têm a colhar ou onde é que se têm que informar. Pois. Contabilista e tudo mais. E temos excelentes convidados. Sim, sim, sim. São aulas com convidados. E isto é importante porque, por exemplo, no final do ano fala-se muito do PPR. Mas o PPR deve-se falar durante o ano todo, não é no final do ano. Sim, para ti pode fazer sentido e para mim não. Exatamente. Então, é importante perceber este alarido todo, por exemplo, que existe no final do ano, PPR, e depois as pessoas perguntam, mas eu devo fazer, mas não devo fazer para ter benefício fiscal. Ok, então, se calhar o que é que falta aqui? Se calhar falta organização financeira, perceber o que é que está a fazer, se tem algum dinheiro. Que dinheiro é esse de poupança? É um fundo de emergência ou é mais do que isso? Porque não vai estar a pôr o dinheiro no PPR, porque esse dinheiro é de um fundo de emergência. Primeiro dá esse. Exatamente. Então, é sempre preciso voltar à parte da organização. E é não querer, tipo, tudo para hoje, não é? Sim. É uma construção. Nós podemos ter tudo, não é? Ao mesmo tempo. Sim. É ótimo quem consiga, não é? Mas quando não se consegue é ir devagarinho. Sim, sim, sim. É sempre melhor do que estávamos no dia anterior. Nem mais. Sim. Nem mais. Não podemos mudar. Eu não quero, estamos quase a acabar, mas eu só quero saber, porque eu fiquei muito curiosa, que vocês fizeram no vosso Instagram, que aquele senhor que poupou 15 mil euros para comprar um carro e depois, na altura de comprar um carro, ficou tipo, ai, agora juntei este dinheirinho todo. Há uma resposta certa? Não, há uma resposta certa. Não há. Para essa vossa pergunta? Vocês fazem essa pergunta? Sim, sim. Nós fazemos essa pergunta também para estimular as pessoas e para pensarem e também para haver ali uma partida e acaba por uns se identificar mais com os outros. Querem saber o que é que o Miguel fez? Queremos saber o que é que o Miguel comprou o carro ou não comprou? O Miguel comprou o carro, mas mudou de ideias e em vez de comprar um carro pelo valor dos 15 mil euros, comprou um carro no valor de 6 mil euros, mais pequeno, mais cidadino e que dava perfeitamente para aquilo que ele precisava, para o auxílio dele que ele precisava. Que engraçado. Porque às vezes eu também, assim, para mim, eu comprava, talvez não os 15 mil euros, não sei, mas porque depois os carros velhos dão muitos problemas e às vezes uma pessoa em arranjos, eu respondi no vosso falso. Sim, 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 é verdade. Já me aconteceu, teve um carro que eu disse, não vou comprar um novo, que desperdício, porque comprar um carro não é um investimento, é uma despesa, não é? Não é uma despesa. O carro nunca é um investimento. E depois o meu carro antigo estava todos os meses, era mil, 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 mil e oás, tantas tipo. Claro. Não, ela está a fazer, a perceber que manutenção é que o carro precisa e tudo mais e nós ensinamos isso também, não é? Por isso é que é preciso perceber, se eu tenho um carro, quantas vezes é que eu vou um mecânico, eu vou pagar iuco, vou pagar seguro, isso também está contabilizado na organização financeira, também é preciso. Então o Miguel decidiu comprar um carro mais barato, mas recente. Em segunda mão. Em segunda mão, sim, não foi novo. É uma boa opção também, não é? Sim, sim, sim. E nós gostamos de fazer esse tipo de pouso para criar também ali uma dinâmica e perceber o que é que está na cabeça das pessoas. Porque atenção, nisto das finanças pessoais, não há respostas certas. Foi o que eu pensei, eu sei que isto não tem uma resposta certa, mas vou pensar nisso. Por exemplo, o carro, o carro para muitas pessoas é mesmo uma necessidade básica, não há volta a dar, mas calhar para outras, talvez não seja, eu tive um período da minha vida que eu não tive carro, porque eu decidi, não, não vou ter carro, porque bastava o carro do meu marido. Às vezes a sua vida é tudo ali, ou... Exatamente, e pronto, e está tudo bem. E por isso, não... E antigamente vivíamos assim, não é? Havia um carro para a família toda, hoje em dia, todos têm carro, depois vêm os filhos também têm carro. Pois, pois. E essas coisas têm que ser pensadas. Pois é, sim. Temos que ir embora. Temos que ir embora. Tô triste, mas pronto. Têm tudo no vosso Instagram, não é? Sim. E nos vossos cursos, se as pessoas quiserem fazer, vamos puxar pop no último lugar o Portugal, faz favor, sim, por amor de Deus. No próximo estudo que seja feito pelo Banco de Portugal, que já marcamos um tal, não, pelo Banco Central Europeu, que Portugal não seja em último lugar, porque estamos em último lugar. E é graças a vocês também. E bem atrás do Chipre. Sim. Graças a nós e outros colegas de edição. Sim, claro, graças às pessoas. Infelizmente há mais pessoas a falar sobre este assunto, mas sim, temos tudo no Instagram e... E partilham lá os cursos e tudo isso. Sim, está tudo no nosso link, quando é que vamos abrir, listas de super e tudo mais, e falem com nós que nós adoramos falar com as pessoas. Sim, e adoram mesmo, são muito queridas. Sei que me trouxeram alguma coisa. Trouxemos. Que queridas. Não é dinheiro, não é? Não é dinheiro. Aqui está. Bem, queridas. Obrigada, embrulhadinho e tudo, amoroso. Está embrulhada e tudo. Estão queridos, vou abrir. E pronto, então as pessoas podem encontrar as coisas no vosso Instagram. Vou ter que destruir um bocadinho isto, porque fiz aqui uma coisa. Sim, porque também temos um canal de YouTube e temos um podcast. Ah, é verdade. Que está de férias. Está de férias. Mas é um podcast que se chama Para Além dos Números, porque nós gostamos de ver a vida Para Além dos Números. Sim. O que é que veio primeiro? Foi o Instagram? Foi o Instagram. Eu não consigo abrir isto agora. Ah, verdade. Caneco. Destrói, Rita. Destrói. Espera. Não, mas é que não dá para destruir a fita. Eu vou destruir aqui um bocadinho. Está a ver o que veio feito. Oh, espera aí. O que é que é isso? Oh, somos nós. Mas espera aí, o que é que é? O que é que é? É um mealheiro. Um mealheiro. Ah, que giro. Espera aí, eu tenho uma fotografia com os meus filhos, com a família toda, não é? Sim, sim. Eu consegui ver bem, mas acho que esta é do verão passado na praia. Acho que sim. Isto é para uma funda de emergência ou para uma viagem? Não. Ou para as férias? É para... É para o quê? Isto é para estibular que a família determina os seus objetivos. Muito giro. Muito giro. Sabes que nós só vimos em fotografia, não? Mas isto... Pois, isto foi... Isto é um desenho de uma fotografia. Sim, isso é uma ilustradora venezuelana que nós pedimos para fazer. Sim, que ela também fez as nossas ilustrações. É uma querida. Está muito giro. E então, muitas vezes se pergunta-se o que é que... Literacia financeira para os mais novos e muitas vezes nós dizemos que os pais se esquecem de que se calhar a melhor literacia que se pode dar aos filhos é eles próprios terem literacia e mostrarem aos filhos os objetivos e ir correr atrás dos objetivos de cada pessoa, de cada família. E pronto, e foi exatamente isso que queremos aí materializar. E aqui pode estar a prancha de surf que o Duarte pede? Pois pode, já viste. Pode estar, sei lá, o que é que a Maria quer. E é transparente. Já viste que é transparente. Pois é, que é para se ir vendo... Para se ir vendo a evolução. Porque um pouquinho tradicional não se vê. E aí vê-se. E aqui vamos crescendo. Um pouquinho tradicional. E toda a gente pode acrescentar. Que é uma coisa que nós não gostamos muito que é o dinheiro fica ali escondido. E lá está. Estamos a pôr mais uma camada de complexidade tabu que não se pode falar, que não se pode mostrar, que não se pode... E aqui vai-se também vendo o crescimento e quanto falta é também... É uma motivação para encher tudo, não é? Exatamente. Está muito giro. Adorei. Adorei. Ferral Vingles. Muito giro. Maravilha, eu direi. Obrigada. Obrigada. Então, contas em dia? Sim. Pronto. Tânia e Andréia. Tânia e Andréia. E já sabem. E libertem a Gabriela, não é? Cá em vós. Eu nasci assim. Eu nasci assim. Ninguém nasceu assim. Todos podemos mudar. E não é para amanhã, como a Antónia e a Varações também temos essa. Exato. Não deixo para amanhã. Maravilha. Obrigada. Adorei. Obrigada, Rita. Um beijinho muito grande. Boa semana. E olhem, mais conselhos é impossível. Vão lá espreitar tudo. Façam os cursos que quiserem. Beijinhos.